Fala, May! Bom, mexi no nut, mexi na elétrica, ainda não achei um jeito. Às vezes é alguma solda que tá errada, porque eu vi já funcionando e já parou. Olha o potenciômetro que morreu. Esse controle aqui, do braço, tá funcionando meio que como, igual na Strata, um blend. Tá vendo? Se eu abro só o braço e fecho a ponte, corta o som. Então você tem a ponte sempre acionada e coloca o quanto quer de braço. Isso hoje, tá? Eu ainda vou olhar. Só a ponte. Ó, ponte quase toda baixada e o braço aberto. Os dois abertos. Só a ponte. A ponte. A ponte. O braço. O braço. A ponte. E o braço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá indo, cara. Falou antes do meio-dia, hein?